Ana Luísa tinha apenas um ano e dez meses. A menina foi pecada por um escorpião que estava em uma cortina na casa da avó. Ela chegou a ser socorrida, precisou ser encaminhada para Goiânia, mas infelizmente não resistiu. E é com base nessa triste realidade que a coordenadora do Centro de Zoonoses de Jatai destaca algumas curiosidades que precisam ser observadas sobre escorpiões. Principalmente nesse período chuvoso, mais quente e úmido do ano, eles tendem a aparecer mais. Só lembrando que escorpião é carnívoro, ele se alimenta principalmente de pequenos insetos, principalmente da barata e algumas aranhas. Ele é terrestre, ele gosta de locais, como eu falei, úmidos e escuros. Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 160 espécies de escorpiões. Mas para a gente, o que é considerado de importância em saúde pública e o que mais está relacionado aos acidentes graves são os do gênero títios. Nós temos o títios serrulatos, que é o escorpião amarelo, e a gente tem o títios baiense, que é aquele marrom quase preto. Nós temos esses dois tipos de escorpiões encontrados aqui em Jatai, no município. Uma especificidade do amarelo é porque ele não precisa de macho para reproduzir. Então, a fêmea sozinha, ela se reproduz. E isso aí é o que aumenta a sua adaptação no ambiente e a sua dispersão. Então, ele é o considerado talvez o mais importante nesse sentido. Tanto o amarelo quanto o marrom, ele pode medir até 7 centímetros de comprimento. A gestação deles dura em torno de 3 meses e a cada parto, que pode ser a cada 2 partos por ano, ele pode colocar até 20 filhotes no ambiente. Então, quer dizer, um escorpião pode gerar até 40 filhotes durante o ano e em toda a sua vida, que é em torno de 7, 8 anos, ele pode gerar até 160 filhotinhos. E como prevenção ao qualquer tipo de acidentes como esse, existem alguns hábitos que podem ser adotados pelo próprio cidadão. Tem algumas prevenções que a gente pode fazer, que cada um pode fazer na sua residência. Manter, como eu falei, quintais, lotes, terrenos limpos, aparar bem as gramas, retirar aquele excesso de folhagem. Não colocar, de preferência, arbustos, trepadeiras próximos às janelas de suas casas, porque é onde eles podem. Isso também serve para lacraia, eles gostam muito de ambiente úmido. As pessoas podem e devem vedar qualquer buraquinho, fresta, nem muro, porta, janela. Colocar tela nos seus ralinhos, seja de banheiro, de cozinha, aqueles ralos que vêm da rua também. Estar sempre olhando as suas caixinhas de gordura, é um ambiente onde eles ficam muito. A gente fala muito essa questão de ralo, porque eles podem subir pelo ralinho do banheiro, ralinho da pia. As pias, a gente tem aqueles tampões que a gente consegue comprar de plástico para colocar. Então, quando estiver em desuso, coloca na pia, no tanque, na pia da cozinha também. É muito importante que as pessoas, quando se estiverem aparecendo escorpião ou se na vizinhança tiver algum aparecimento deles, tomar muito cuidado com toalhas quando for usar, sempre olhar, sacudir, roupa de cama, calçados. Sempre que for fazer alguma faxina, em casa, às vezes, sempre tem aquele quartinho da bagunça, que de vez em quando a gente dá uma faxina. Sempre usar a luva de raspa de couro. É muito importante essas prevenções. Os cuidados precisam ser redobrados, principalmente se tratando de vítimas que sejam crianças ou idosos, onde qualquer eventual acidente, cuidados específicos precisam ser tomados. É assim, geralmente os casos mais graves estão associados às crianças e aos idosos, né? Então, assim, mas toda pessoa que for picada, ela deve comparecer para a consulta médica, porque pode ter alguma complicação, todos, principalmente crianças e idosos. Nós trabalhamos com a solicitação da população, qualquer aparecimento de escorpião, né? Na sua casa ou na região, pode entrar em contato. Fazemos esse controle através das visitas e busca ativa dos mesmos locais. Se a gente chegar e tiver algum escorpião vivo, fazemos a coleta, enviamos para o LACEM, em Goiânia, e posteriormente vai para o laboratório. Então, assim, é muito importante até que se a pessoa achar, e lógico, tiver uma segurança de manter esse animal até a gente chegar, esse animal, ele é enviado para a produção de soro. Então, assim, é muito importante até a população nesse sentido também, né? Então, a gente faz essas visitas e essas coletas. Além de todas essas orientações que a gente passou para vocês, a gente também reforça junto à população.